Música Fala rapaziada, beleza? Vão ver que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estou aqui no meio de uma série de 5 coisas Minecraft E bom galera, estou meio rouco, por que galera? Bom, essa madrugada eu passei a madrugada inteira gravando vídeos pra vocês né Pra ir viajar, amanhã, às 5 da manhã, eu estou indo para Curitiba né Passar uns dias lá, tirar umas férias, ver como que é a cidade de Curitiba lá com os neios né Vai estar eu, vai estar o Luiz, vai estar o Pig, vai estar o Monark Vai estar uma galera, os neios, os neios, os neios, então vai ser muito legal galera Mas eu tive que adiantar muito vídeo, eu adiantei cerca de 50 vídeos Pra poder ir galera, então mano, eu preciso contar com o apoio de vocês aí embaixo, beleza? Então me desculpem por essa voz, porque mano, gravar muito vídeo desgasta a voz, beleza? E é isso aí galera, beleza? Então vamos ver se a gente consegue chegar, sei lá, tipo a 7 mil likes nesse vídeo Pra ganhar nossa meta aí, sei que a gente consegue, beleza? Então é isso aí, eu conto com o apoio de vocês aí embaixo Com o like favorito e é nóis galerinha, beleza? Então é isso aí, também acompanhem eu no Twitter, no Instagram e no Snapchat Porque lá eu vou estar postando tudo, 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 tudo Que está acontecendo na viagem e tudo mais Vou gravar vários vlogs de viagem pra vocês, beleza? Então fiquem muito ligados aí que vai acontecer, beleza? E é nóis galera, então é isso aí Me seguem no Twitter, no Instagram e no Snapchat Já está tudo na descrição aí E é nóis galerinha, beleza? Então é isso aí, vou ficando com o vídeo, não Fiquem com o vídeo aí, é nóis Deixem aquele like favorito Passem no canal hoje, já teve dois vídeos, já teve um agário E teve também um Minecraft 5, né? Que foi o começo da série Que está muito épico, então é isso aí Um beijo, um abraço e fui! Bom galera, número 5, né? Você passa horas e horas e horas e horas Procurando um diamante, galera Mano, tipo, achar diamante Mano, é muito complicado Eu, particularmente, sou muito azarado Pra achar diamante, né? Mano, é muito complicado E meu, quando você acha Você fica, tipo, naquela euforia Sabe? Você até pega, tipo, aquele potinho Que você comeu pão de queijo ontem E começa a bater, mano Você fica muito feliz Aí você vai quebrar o diamante Aí você vai quebrar O que acontece? Você cai na lava E você perde tudo Tudo, 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 tudo Isso é uma coisa, velho Que, mano, eu acho que eu Nossa, velho Eu já quase Eu já quebrei um mouse fazendo isso Juro, eu já quebrei um mouse fazendo isso O Residente lembra Eu sou muito acertado pra jogo, velho Então eu já quebrei um mouse fazendo isso Tem que ter uma noção, velho É, é muito estressante Número 4, galera É quando você vai Você acha Você começa a jogar Minecraft Você Nossa, aquele upinho fofinho Vou fazer um carinho nele Aí todos os lobos da matia dele Ficam bravos com você E começam a te atacar E você não sabe o que fazer Aí você vai morrer E vai perder Tudo que você tinha, velho Isso, mano Eu já Mano, eu já fiquei louco Por causa disso, velho Mano, se você já ficou Mano, mano Não é possível que você nunca morreu Por um lobo no Minecraft Não é possível, tá ligado? Número 4, galera Você tá lá construindo a sua casa De boa Aí chega um creeper E explode Ela E não explode pouco, não Explode pra caramba Vou falar pra vocês Ah, isso já aconteceu tantas vezes Ai, tô tão cansado, cara Ai, mas vou chegar na minha casa agora Vou descansar Você tá de sacanagem com a minha cara Você tá de sacanagem com a minha cara, velho Meu Deus do céu Tira o fogo Tira o fogo Ah, mano Minha casa, cara Minha casa, cara Volta me matar aqui Eu Precisava dizer alguma coisa? Precisava? Não, né? Então Quando você morre de fome, cara Isso Eu acho que é a pior coisa que existe no mundo no Minecraft Porque, mano Você fica agoniando lá, velho Você não consegue correr Você não consegue fazer nada, tá ligado? E, velho Você acaba morrendo, velho Eu vou acabar morrendo Então, velho É a pior coisa que existe no Minecraft É você morrer de fome, velho A minha opinião é essa, velho Ô celular Mas não sei de você Mas, mano A minha opinião é essa Não ter comida no Minecraft Porque Boca feita pra comer também Mas é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Me desculpem pela essa voz Porque, mano Eu tô com muita dor de garganta mesmo Mas eu espero que vocês gostem E apoiem aí embaixo, beleza? Mas é isso aí Eu conto com mais nada de vocês aí embaixo Com um like favorito É muito bom pro vídeo E para o canal Hoje eu vou mostrar mais três vídeos aí no canal Tivemos um agário Tivemos uma série lá Minecraft 5 Tivemos esse vídeo E vamos ter um vlog hoje à noite Te falando, tipo O que eu vou fazer em Curitiba e tudo mais Que eu vou imorar com os nenhos e tudo mais Então, confiram aqui no canal Que tá muito legal, beleza? E é isso aí, galera Beleza? Então, eu conto com um like E o favor de vocês aí embaixo Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Que é muito importante também pro vídeo E para o canal E é nóis, galera Comentem o que vocês acharam Se vocês tiverem alguma ideia De cinco coisas Deixem aí nos comentários Que daqui foi a ideia de um inscrito E é nóis Um beijo Um abraço E fui E é nóis Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma